Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Tech para mais um vídeo. Muito obrigado que você chegou até aqui. Já peço para você deixar o seu joinha, deixa o seu like aí para poder fortalecer aqui o canal Professor Tech Games, tá? E no vídeo de hoje, galera, nós vamos falar aqui sobre os próximos eventos que estão acontecendo que irão acontecer aí em fevereiro, tá? Tem muito evento bacana aí para acontecer em fevereiro e eu vou trazer aqui para vocês, olha só, já estamos aí na tela, que no dia 18 de fevereiro vai começar o evento preparatório para o Pokémon Gold Tour de canto, tá? Não, de Jotô, tá? Então, nós temos aqui um evento que vai acontecer aí que terá como atração principal o Electrode de Rissui, né? Nós tivemos aí um evento há pouco tempo que trouxe o Voltorb de Rissui, ele não evoluía mas agora que você pegou aquele Voltorb muito bacana com esse olhar tão malvadão aí de Rissui, você vai poder evoluir ele, tá? Até o dia 25 de fevereiro, você vai gastar aí 50 doces para evoluir para o Electrode de Rissui, ok? Novo Pokémon aparecendo aí na área. Também nós teremos uma pesquisa temporária que conta com Pokémon bola, com Pokébolas para você conseguir aí, olha, nas pesquisas temporárias, ok? Também nós teremos um bônus, seus Pokémons companheiros trarão Pokébolas em presente então vai ter evento para você farmar muita Pokébola aí, tá galera? Muita Pokébola e pesquisas de campo para você ganhar Pokébolas, Ultrabolas e as Greatbolas, ok? Para completar as pesquisas de campo. Então vai ser um evento de Pokébola, tá? Para você que mora em lugares que tem poucas Pokéstop, meu amigo, aproveita e pega bastante Pokébolas, ok? Apesar que a gente ganha bastante nos presentes, né? Então é um eventozinho, sinceramente falando, meio michuruca, tá? A não ser pela evolução aí do Electrode, né? Para a gente poder registrar aí. E os Pokémons que estarão aparecendo na natureza, nós temos aí, olha só, o Voltorb, os dois tipos, né? Nós temos o Koffi, o Meryl, o Imi, o Solossus, nós temos aí o Cogumeluzinho, né? Nós temos aí todos esses Pokémons interessantes que vai ter também o Stunfix, tá? Então foca no Stunfix aí que ele é muito bom para PVP, tá? Muito bom para PVP. Muita gente aí, esse bicho só aparece em ovo, então ele vai estar aparecendo na natureza, então vai ser muito bom. Então foca nele para PVP que ele vale muito a pena, ok? E para finalizar, nós temos aqui essa arte que vai estar, esse item de Avatar que vai estar disponível aí na lojinha. Ridículo, tá? Ridículo mesmo esse item de Avatar. Até quem vai colocar essa cabeça ridícula aí no seu Avatar, tá? Se você gostar, de boa, mas eu achei ridículo para você colocar aí essa cara de bola para você colocar aí no seu Avatar, ok? E continuando os eventos, nós teremos aí, olha só galera, os chefes de raids irão estar diferentes nessa temporada aí, tá? A partir do dia 16 de fevereiro, olha só, nós temos aí novos chefes de raids. Nós temos a Miss Draven, a raid tipo 1, Miss Draven, Nissel, Botoy, Spawn e o Zig Zagum. Então, para você aí que tem dificuldades, que você quer pegar o Shiny desses pokémons, aproveita as raids, porque nas raids a chance dele vir em Shiny é bem maior. Por exemplo, os Zig Zagum, Miss Draven, Nissel, que são pokémons difíceis de aparecer na natureza, você pode pegar eles aí no Spawn também, você pode pegar eles aí em Shiny em raids. Então, a chance de você pegar em Shiny em raids é bem maior, ok? E continuando, nós temos aí, olha só, nós temos aí as raids de nível 3 que tem, nós vamos ter o Raidon, tá? Nós temos o Malville, o Dusclops, esse Druid Dragon, que esse Digimon aí, cara, que é a coisa mais rara para ser uma raid dele, certo? Nas raids de tipo 5, nós teremos o Deox, cara, Deox que vai vir com a forma Shiny, ok? Esse Deox aí, esse Deox de Ataque, ele é bem fácil de derrotar, então mesmo que você não esteja em nível 40, mas tiver uns pokémons muito bons, você consegue derrotar ele aí com 2, 3 amigos de boa, tá? O mais difícil é o Deox de Defesa, mas esse Deox de Ataque aí, ele é de boa para derrotar. Eu já derrotei ele em 2, tá? Em 2, com 2 contas minhas eu consegui já derrotar ele, então não é tão difícil aí não. E nós temos o Ampharos aí para poder aí estar na mega evolução das raids, ok? Então aproveita o raid, galera, para pegar a Shiny. E para você que vai fazer raid, que você canela aí, que está querendo fazer mais raids, nós temos mais um aqui, olha só. E a Niantic, olha só, a Niantic trouxe algo para a galera aí, cara, olha, é muito interessante, ok? Olha só, tá vendo esse passe de raids aí? Pois é, olha só. Você vai ganhar até 2 passes de raids por dia, do dia 17 de fevereiro até o dia 1º de março. Todos os treinadores poderão receber até 2 passes de raids gratuitos por dia. Esses passes não são cumulativos, ou então, portanto, é necessário girar o fotodisco de um ginásio para ganhar o primeiro passe e gastá-lo antes de conseguir o primeiro. Ou seja, você vai fazer uma raid, se você não fez nem uma raid naquele dia, você vai no ginásio, gira lá a Pokestop do ginásio, ganhou um passe, ok? Faz a raid. Vai em outro ginásio, gira mais uma vez o Pokestop do ginásio, ganhou outro passe, faz aquela raidzinha novamente, né? Não, não é a mesma raidzinha, mas outra raidzinha. Então, você vai poder fazer 2 raids por dia aí, de boa, ok? Você não pode juntar, por exemplo, ah, eu não vou fazer raidzinha hoje, então meus passes vão servir para amanhã e amanhã eu faço 4 raidszinha. Não, não pode, ok? Você tem que fazer todos os dias as suas 2 raidszinhas para você poder aí ter mais chance ainda de ganhar um Pokémon nas raidszinha, né? Então, o que eu aconselho? Para você que é canela, cara, aconselho você fazer essas raids de nível 1, essas raids aí de nível 1 ou nível 2, para que você possa aí conseguir, olha só, você possa conseguir o seu Pokémon Shine, ok? Então, essas raidszinha aí de Miss Draven, Nisse, Boltoy, Spurs, Zigzagoon, que você consegue aí derrotar fácil demais, então gasta esses passes diários nessas raids. Para você que é canela, que mora numa cidade onde não tem muitas raids ou não tem muita gente para fazer raids com você, então aproveita, não deixa, cara. Tem gente que não faz raid diário, lembra, todo dia tu ganha um passe grátis para fazer raid, não dá para fazer raid nível 3, não dá para fazer raid nível 5, não dá para fazer mega raid, faça as raids de nível 1, tá? Mas não deixe, não perca o seu passe diário, o seu passe grátis diário. Então, olha, tem sempre pokémons que valem a pena fazer raids de nível 1, às vezes você passa batido, mas tem sempre, por exemplo, Miss Draven, eu não tenho Miss Draven Shine, eu não tenho o Spurs Shine, eu não tenho os Zigzagoon Shine, então eu vou fazer essas raids para poder conseguir o Shine deles, até porque eu já falei, nas raids é bem mais fácil você conseguir o Shine, ok? Você faz aí, olha, por exemplo, na raid de raid de tio que passou, eu fiz duas raids, na segunda já brilhou, ok? Tem gente que já, que brilha na primeira raid, então depende da sorte, tem outras coisas que também dá, por exemplo, eu fiz mais de 50 raids de alga, quando ele veio Shine e não conseguiu o Shine dele, mas você deu de outro dia, tem a possibilidade de fazer uma raidzinha grátis, E agora você vai ter a possibilidade de fazer duas raids grátis, duas, olha só, duas, então aproveita que você possa aí conseguir o seu Shine e, para mais dicas, segue o canal aí, se inscreva e até a próxima, se Deus quiser, fui!